Boa tarde família, boa tarde Brasil, boa tarde desse país vizinho, boa tarde para quem está vendo esse vídeo, boa tarde, boa noite, bom dia. Galera, olha que lindo aqui, praça do lado. Galera, hoje está tendo a festinha aqui das crianças. O prefeito, o prefeito que fez, está fazendo essa festinha aqui para a galera, né? Para a criançada, para a família, trazer seus filhos, trazer seus netos, seus sobrinhos, seus primos. Galera, tudo lindo, 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 olha a galera. Olha o tamanho dessa fila aqui galera. Olha o tamanho dessa fila aí para pegar aqueles algodãozinhos doces. Isso aí tudo é para pegar algodão doce, olha a galera. É lindo. A outra fila ali para entrar naquele coisinho lá, olha a criançada gosta. Meu amigo Neymar está ali pelo meio, ele, a Maria. Neymar é filho da Anir, filho do Johnny. Maria é irmã dele, irmã do Neymar. O Cauã está ali pelo meio, ele. Galera, mas é linda aqui, olha. Família toda reunida. Vai ter menino assim lá longe. Ô Brejo grande para ter menino, é que tem menino. Nem na escola de gestão de menino, mas tem menino. É uma cidade abençoada por Deus mesmo, viu. Um tanto de criança desse aí. Aquela fila ali faz a hora que está ali, olha. Fila do... Do algodão doce. Todo mundo para pegar um algodãozinho doce. O chavinho aqui na câmera para vocês verem aqui. Galera, no algodão doce. Galera, gosta. Olha, galera, que lindo aí, olha. Família todinha reunida aqui no Brejo Grande, na Praça do Lago. Tudo na paz, tudo tranquilo. Galera, fica com Deus. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Tem todo mundo uma ótima tarde. Que Deus abençoe. Falou, família. Falou, galera. Falou, meus inscritos. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço.